Há dois dias a bandeira vermelha do movimento do Sem Terra demarca território nesta área próximo à rodovia Dom Pedro I em Jacareí. Cerca de 20 famílias ocuparam o local como forma de protesto contra a lentidão do governo no processo de assentamento das famílias. Aqui na região tem umas quatro áreas já que já foram vistoriadas, então nós queremos saber quais são essas áreas que é para a gente colocar as nossas famílias. Ainda de acordo com a coordenadora do movimento, outras áreas foram ocupadas em Jacareí e Lagoinha. O movimento ainda cobre ajuda do governo para as famílias já assentadas. Só que a gente continua com as mesmas condições de ser isso aqui que vocês estão vendo acampado, sem recurso nenhum. Não tem água, não tem luz, não tem estrada, não tem escola. Os recursos, que é os créditos que eles falam, a gente não tem acesso para a gente conseguir alguma coisa. A gente tem muitas dificuldades. Em Taubaté, um outro movimento, o do Sem Teto, também ocupou um terreno no bairro Parque Aeroporto. 32 famílias estão no local desde a última quinta-feira e cobram moradia da prefeitura. A intenção que nós estamos até agora tendo é de vocês que vêm aqui como repórter, estão levando para a televisão e o retorno. Cadê o prefeito que olha pela gente, não olha? De acordo com os moradores do bairro, a área estava abandonada pela prefeitura. E as máquinas só começaram a trabalhar no local depois da ocupação. Só mato, lixo, entulho. Nós ocupamos na quinta-feira à noite. Quando foi na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, as máquinas estavam todas aí. Limpando aqui, tirando entulho, tirando lixo. E tinham metido umas estacas ali para construir já, eles vieram com a máquina em cima. Segundo a prefeitura, o terreno foi desapropriado em 2002 e já existe um projeto para esta área. Aqui será construída uma avenida, que também seria utilizada como sambódromo da cidade. A administração já entrou com o pedido na justiça para a reintegração de posse. Diante da ação com o ingresso, o magistrado tem que apreciar o quanto antes, porque é uma medida de emergência. Eu acredito que no prazo de 24 horas a gente já tenha aí uma decisão.